Tem o maior número de pessoas entrar para a gente poder conversar. Segundo ano, essa pessoa que está aqui na turma, o nome é Ana. A Rafa entrou agora e ia falar, Rafael. A Ana é estagiária, certo? Estagiário é a pessoa que quando vai terminar a faculdade para dar aula, seja qual for a matéria, vai assistir um monte de aula para ver o que acontece na aula, para ver como é que a gente procede, como é que a gente conversa, como é que vocês conversam, como é que a gente aprende. Então, se a gente estivesse numa sala de aula normal, a Ana ia ficar lá no fundo da cadeira, lá das cadeiras, olhando tudo, né? Como nós estamos em tempos de pandemia, a Ana entra na turma junto com a gente, tá? Então, ela vai ficar observando, não tem nada a ver com vocês, depois eu tenho umas reuniões com ela depois da aula. Tá legal? Então, essa é a Ana e ela é estagiária. Ela está fazendo letras em inglês, ela está fazendo... Olha, gente, ela parou para vocês. Vamos cumprimentar? Ah, então tá. E aí, a gente vai fazer... eu já fiz isso que ela fez, está fazendo agora, tá? Então, assim, a gente tem que contribuir para ajudar os outros também. Nós estamos... Peguem o livro de vocês lá na página 48, page 48. Ok? Page 48. Vamos colocar aqui. Ok? Lembra... Eu tinha me esquecido o que eu poderia fazer aqui no Google, no chat. Lembra que eu chegava e perguntava what day is today? E vocês respondiam todas as aulas. Vamos voltar a fazer isso, tá? Todas as aulas eram uma briga porque vocês não sabiam. Então, vamos lá. What day is today? E... What day is today? Sunday. No. Tuesday. It's Tuesday. Tuesday, que é terça-feira. E dia... É dia 18. Então, it's... 18th... of August. Ok? É o dia 18 de agosto. 18th of August. A gente tem que ir contando, né? Daí na próxima semana vai ser 25. Né? Uma vez por semana. Ok. Quem que é Oplon Kimonos, gente? Alguém conhece esse apelido? Onde é Julieta? Ah, tá. Onde é Julieta? E a Julieta? Tá bom. Julieta. Ok. Então, nós vamos... Antes... Vocês já conheciam a fábula da Hare and the Tortoise? Yes. Yes. Então, nós vamos começar... Para quem não assistiu o vídeo... A tarefa era assistir ao vídeo... Certo? Nós vamos assistir ao vídeo de novo. Quem já assistiu? Além da Georgia. Eu ainda não. Eu assisti! Legal. Então, olha só. A gente... É bem legal. Ele vai contando a história. Vocês têm... Já assistiu. O que, Rafa? Passou a moto bem na hora. Eu assisti. Já assistiu? Então, ele vai contando a história da Hare and the Tortoise. Tá? The Hare é a lebre. The Tortoise, a cartaruga. Tá? Oi. Então... Hi, Julieta. Julieta está sozinha? Não está com a Alice aí? Ela já vem. Ah, tá. É que eu já botei presença para ela aqui. Por isso que eu perguntei. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fechar. Vocês vão fechar o áudio de vocês. Já está fechado. Vamos fechar a câmera. E eu vou fechar a minha câmera também. Para poder acompanhar o vídeo. Ok? Já está pronto ali. Eu vou compartilhar. E depois a gente vai conversar. E depois a gente vai conversar. E depois a gente vai conversar. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal 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 Qual é a Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já Se inscreva no canal Acharam Acharam Ok Ok Isso mesmo Vencer Vencer E essa palavra E essa palavra Ok Fizeram Então Pronto Aqui So 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 I will I will play I will play And you listen I will play I will play I will play Fecha Now close the audio, close the mic, close the camera, Rafa, please, the camera, ok, agora listen to the story, acompanhando lá na página 48. Listening 78, listen and read the story. The Hare and the Tortoise, a story from Greece. One day, Hare and Tortoise are in the park. I do athletics, I can run fast, says Hare. You can't run fast. I don't run, I walk, but I don't stop, says Tortoise. Let's have a race. OK, says Hare. The race starts. Hare runs and Tortoise walks. Soon, Hare is hot. Look, a swimming pool, says Hare. He goes swimming. Then he sits down next to a tree. Tortoise walks and walks. Tortoise sees Hare. But Hare doesn't see Tortoise. Hare is asleep. Later, Hare wakes up. He runs very fast. But it's too late. You're the winner, Tortoise, says Hare. Well done. Thank you, says Tortoise. You can be slow and win. Thank you, says Tortoise. You can be slow and win. So, do you like the story? Yes. Yes? I like the part where they were talking about piscina. They were talking about what, Isa? Piscina. Não entendi. Piscina. Piscina. Swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Eu fiquei pensando, piscina. Eles não falaram piscina. Swimming pool. Ali em cima. É que ele estava sonhando com uma piscina. Aham. Não é que ele estava sonhando com uma piscina, não. Eu não vi essa parte. É que ele estava leitado. Olha aqui, ó. The race. O que eles estão fazendo aqui? Uma race. Race. The race. Vocês já notaram. Corrida. Então, sempre que vocês virem no desenho, toda vez que começou a competição, vai ter start, aqui no começo, e aí no final vai ter finish. Certo? Então vai ter... Vocês já observaram isso, né? Já viram nos desenhos. Qualquer competição que tem, qualquer filme vai ter. Start and finish. Start and finish. Runs. Runs. And the tortoise walks. And the tortoise walks. Olha de novo. The hare runs. And the tortoise walks. Soon, the hare is hot. What's hot? Calor. Calor. Ah, estava correndo, né? Calor. Verdade. The hare is hot. Mas eu vou correr. Look. A swimming pool. Estava olhando para a piscina. Look. Ele está olhando para a piscina. Então, ele não estava dormindo. Ela não estava dormindo. É verdade. Senão, teria um balãozinho, né? Então, assim, ó. Ah, isso é outra coisa. É verdade. Se estivesse sonhando, ia ter um balãozinho. Ah, look. A swimming pool, says hare. And he goes swimming. Look. What is he doing here? Swimming. Then, he sits down next to a tree. Look. The hare, the tree. The hare, the tree. Mas, na quatro, ele estava dormindo, sim. Na quatro, sim. O próprio. Na quatro, aparece ele dormindo. Isso. Na quatro, sim. Ele está sonhando com cenoura. E está roncando. Não. Ele está? Ele está roncando mais do que o próprio. Não, não, não. 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 Não, não. Um pouquinho. Um pouquinho. Esse símbolo aqui não é para... Quem está com a áudio aberto? Esse símbolo aqui não é para roncar, tá? É só para dizer que está dormindo. É. É zzzz, né? A pessoa fica baixinho assim. Está bem. Eu não estou. Then, he sits down next to a tree. Ele sentou perto da árvore. Tortoise walks, 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 walks. Tortoise sees hair. Ele estava olhando... Tava olhando quem? O... Alegris. Alegris. But, hair doesn't see tortoise. The tortoise, tortoise sees hair. A gente não dá para ficar falando junto comigo. Tá? Hair... Desculpa. Tortoise sees hair. Hair doesn't see tortoise. Eu não sei se é o coelho olhando para a tartaruga ou a tartaruga olhando para o coelho. Olha aqui, vamos de novo. Tortoise... Quem é que falou agora? Isabela. Fala, Isabela. Você disse que a tartaruga estava olhando ele e ele não estava vendo. Exatamente. Exatamente. Ele ia... Então, como é que fica isso em inglês? Ele ia olhar mesmo assim, mas acabou pensando errado. Como é que fica isso em inglês? Hair sees tortoise. Tortoise doesn't see hair. Doesn't see tortoise. Muito bem, Mariana. Hair doesn't see tortoise. Hair... Hair is asleep. Hair is asleep. Ela está... Asleep. Asleep. Hair... Asleep. 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 Later, hair wakes up. And he runs very fast. But it's too late. Olhando ele? Ele estava... Run. Estava esperando? Ele estava correndo? Correndo. He runs very fast. But it's too late. It's too late. Foi tarde. Exatamente. Já foi tarde. Ele começou a correr, mas já foi tarde. It's too late. Too late. Too late. Too late. Too late. Muito tarde. Hair wakes up. He runs very fast. But it's too late. You're the winner, says hair. You're the winner. Você é o vencedor? É o que a... A lebre falou para a tartaruga. You're the winner. Well done. Yeah. Well done. Thank you, says tortoise. Obrigada. Tortas. Obrigada, Libra. Obrigada. Quem que falou obrigada? Obrigada. Obrigada, eu não sei. Eu falei. Obrigada, Libra. Obrigada. You can be slow and win. You can be slow and win. You can be slow and win. Lembra o que é win? A gente já escreveu aqui. Quem é que anotou o que é win? Venced. Venced. E slow, very slow. I am going. Devagar? Hã? Devagar? Devagar. Muito bem. Slow. Slow. É, deu para adivinhar com certeza. Você estava assim, todo lento. Eu fiquei pensando. Eles vão pensar que eu estou falando baleias, que nem a Dory. Mas não. Não. Não lembra que a Dory falava baleias assim? Ah, lendo. O que é isso? Então, aqui, ó. Slow é lento. Devagar, tá? Puxa, pega o lápis e escreve. Slow, lento. Lento ou lenta, né? Para quem não sabe a diferença do coelho e da lebre, alguém sabe? Eu tive que estudar. Eu não sabia, tá? Um é rápido e um é devagar. Não. Repete que eu não escutei. O que é a diferença entre o coelho e a lebre? E a tartaruga, ela é lenta e o... Lebre, lebre e a lenta e... Não é tartaruga, não é tartaruga no meio. Diferença da lebre e do coelho. Porque alguns falaram aqui, ó. Ah, essa aqui é um coelho. Eu disse não, é uma lebre. O coelho pula e a lebre não. Uh-uh. Os dois pulam. É verdade. Deixa eu ver... A lebre é maior e tem... A lebre é maior. A lebre é maior e a tartaruga é... E a... E a outra é melhor. É o Miguel e depois o outro. Miguel? Então tá, Miguel. Parabéns. Mas eu também falei. Certo? A lebre é maior. Ok? Eu não consegui abrir meu microfone. Tu não consegue fechar o teu microfone. Ele tá aberto. Deu. Fechou. Ok? Very good. Very good. Então, nessa semana eu vou mandar atividades pra vocês no planejamento sobre essa fábula aqui, tá? Agora, a moral da história é... Eu falei aqui, slow é lento e win é vencer. Então, você pode ser lento e vencer. Não precisa ser rápido. Por que que a tartaruga venceu? Porque ela foi persistente. Hã? Peraí, quem é que tá falando? Porque ela não desistiu. Porque ela não desistiu. Porque ela foi persistente. Persistente. Hã? É, significa... É, significa... Ela não desanimou, né? Ai, ela corre bastante e corre. Não foi igual com ele. Mas eu vou... Preguiçoso. E aí tem gente que é inteligente, inteligente, inteligente. Aí diz assim, ah, eu não vou estudar, porque eu sou muito inteligente. É, isso é bem difícil de acontecer, mas... Acontece. 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 Mas eu sou muito inteligente. Eu sou muito inteligente. Eu não vou estudar bem essas pessoas. É, não importa. O que que acontece é mais? Tem que estudar. Né? Pra saber mais. Ok. Aí, nessa semana, eu vou mandar as atividades dessa fábula pra vocês. Tá bom? Let's go. Page 49. Page... Tá todo mundo lá? Page 49. Página 49. É, nem precisa falar o nome. O nome era o que a gente já sabe. Ok. So, page 49. Então, vocês olhem pro quadrinho que tem aqui em cima. Vamos ver o que... Que letra que vai estar em destaque. Que letra que a gente vai prestar atenção na aula de hoje. Letter A. Letter A. Tá? Então, quando a letra A em inglês aparecer, na maioria das vezes, vai ter esse som aqui. Play. Game. Ok? Eu vou tocar agora. Vocês vão prestar atenção pra depois a gente repetir. Ok? Listening 79. Listen and repeat. Play. Game. Lemonade. Train. Teve alguma diferença na pronúncia? Não. Não. Não, é. Play. Não. Game. Play. Lemony. Plane. Tem lemony. Eu tomei... Gummy. O que tá ali escrito? O que tá ali escrito? Aquela ali? Tem que achar o arco na imagem. Profe. Um pouquinho. Qual que é a pergunta? Profe. Oi, Roque. Eu não tava vendo que eu fui no banheiro. Por isso que não pode ir no banheiro no meio da aula. Eu já vou mostrar de novo. Mas, normalmente, né? Se não puder mostrar. Espera um pouquinho. Quem é que tava perguntando? Que eu não entendi. Acho que foi o Caléu. Fala, Caléu. Caléu. Ô, Profe. Hum? Sabe a imagem do lado da figura? Sim. Ô, Profe. Então, eu acho que é pra achar. Sabe? Ali na imagem. Não. Porque também tem limonês. Ali tem... Não. É pra... É pra fazer um tongo twister. Lembra o que é tongo twister? Não. Não. Lembro. Lembro. I play games and drink lemonade on the train. Lembra o tongo twister? Não, não. Eu não lembro. Tongo twister é aquela... Please. Tongo twister... Tongo twister são aquelas palavras que a gente usa pra treinar a pronúncia e dar aquele nozinho na língua, né? A gente chama de... trava-língua em português. Em inglês é tongue twister. Eu acho que eu já aprendi isso. Sim, eu já falei pra vocês o que é um tongo twister. Por isso que eu falei. Achei, né? Falei esperando que você... Eu prestei bem atenção e tem vários iguais as palavras. Em um ele repetiu três, só que uma foi... falou a única que foi... que foi a única diferente. Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui na final da... da... unidade... quatro. Só um pouquinho. Olha aqui, ó. O Tongue twister da última lição. Six snakes on a skateboard. Seven spiders on a scooter. Lembram? A gente já tinha feito isso aqui, ó. Snake, spider, skateboard, scooter. Em cada final de lição, a gente se concentra na pronúncia de uma letra pra gente aprender a pronunciar. Então, agora, a gente está vendo o A. Ah, já tínhamos passado aqui, ó. Chicken cheese. Ah, não. Esse aqui é outro livro. Desculpa, gente. Eu entrei no primeiro ano. Boca aberta. Aqui, a gente tinha visto, ó. In a room in a museum and my mom and my mouse are with me. Lembram desse? Sim. I'm in a room in a museum and my mom and my mouse. My mouse are with me. Então, é room, museum, mom, mouse. Não sei como você consegue falar isso. Eu também não sei. Porque eu treino... Dá uma dica, por favor. Room, museum, mom, mouse. Mas isso aqui a gente já tinha visto, gente. A gente já tinha visto. Olha aqui o Tongue Twister de novo. I'm in a room in a museum and my mom and my mouse are with me. I'm in a room in a museum and my mom and my mouse are with me. Eu estou em uma sala no museu e a minha mãe e meu rato estão comigo. Então, você vai falar. I'm in a room in a room in a museum and my mom and my mouse are with me. Certo? Agora, nós vamos voltar para lá para a gente fazer o nosso novo Tongue Twister. Eu voltei só uma lição para mostrar como a gente já tinha feito o Tongue Twister. Vocês falaram que a gente não tinha feito. No final de cada lição tem um Tongue Twister. Então, vamos lá. I play games O que eles estão fazendo aqui? Playing games and drink lemonade on the train. I play games and drink lemonade on the train. Eu jogo jogos e tomo limonada e trem. Ok? I play games and drink lemonade on the train. Oi? Ok? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Já deu duas e meia, olha só. E a gente vai voltar na semana que vem. Uau! Então, eu estou só a voltar para ver vocês aqui. Bye-bye! 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 Até o seu dia! Bye-bye! See you next week!